Se você gosta de saxofone e quer aprender a tocar esse instrumento incrível, ou ainda, se você já toca e quer melhorar a sua performance, esse vídeo é pra você. Eu sou Ângelo Torres e eu tô aqui pra ajudar você a realizar o seu sonho. São os melhores cursos online de saxofone, totalmente práticos e dinâmicos, onde eu mesmo vou estar acompanhando você e monitorando seus estudos. Um dos grandes temores que as pessoas têm em relação a cursos online é a distância com o professor, é a falta de mentoria, o distanciamento do professor. Mas eu quero dizer pra você que nos nossos cursos online você não vai ficar sozinho. O nosso feedback é o ponto forte dos nossos cursos. Nós temos os nossos canais exclusivos pros alunos, nós temos o nosso canal no WhatsApp, onde você pode enviar os seus exercícios e eu respondo pra você, corrijo os seus exercícios. Temos também o nosso grupo no Facebook, é onde a gente faz lives, eu faço lives com os alunos, pra interagir, pra tirar suas dúvidas também. E olha que são módulos e cursos variados. Nós temos módulos pra iniciantes, pra você que tá começando e que não sabe nada ainda, módulos pra intermediário, pra você que já toca um pouquinho, avançado também pra galera mais experiente. E também temos o curso de interpretação do saxofone. Tenho certeza que você vai se encaixar em um deles. O meu maior objetivo é te ver tocando e tocando bem. Então pra isso a gente foca em três fundamentos básicos. Técnica, leitura e criação. Esqueça de todas as dificuldades que você teve até agora nos seus estudos musicais. E vamos focar juntos na direção e no objetivo que você deseja. Tenha o melhor som, tenha a melhor expressão, tenha a melhor técnica. Construa os melhores solos. Esse é o objetivo do nosso curso, o objetivo prático do nosso curso. Fazer você tocar, fazer você ter a sua melhor identidade musical e assinatura sonora. Aulas totalmente sem enrolação. Aguçando a sua musicalidade, extraindo o melhor de você. E quer saber? Tudo isso por um preço inacreditável. Muitos até me perguntam, por que um preço tão baixo? E aí eu respondo, eu tenho um desejo de ver essa geração fazendo algo tão apaixonante. Essa geração tocando, tocando bem, se desenvolvendo com a música que é algo tão bacana e que nós brasileiros temos tanto talento pra isso. Então por isso nós colocamos um valor tão acessível, tão popular, pra dar a oportunidade a todos, dar uma oportunidade a você de estudar e poder tocar bem. Vamos lá então? Saia do convencional, clica no link aqui abaixo e estude saxofone com a gente. Te vejo lá, um abraço. Saia do convencional, clica no link aqui abaixo e estude saxofone com a gente.